A história de Dom Pedro I em um minuto. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Ele nasceu em Portugal em 1798 e mudou-se para o Brasil em 1808, quando a família real portuguesa se refugiou lá. Em 1822, o Brasil declarou sua independência de Portugal e Dom Pedro I se tornou o imperador do Brasil. Ele lutou para consolidar o poder do novo país, enfrentando revoltas e conflitos com Portugal. Ele também enfrentou conflitos internos, incluindo uma guerra civil no nordeste do Brasil. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e retornou a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II como o novo imperador do Brasil. Ele morreu em Portugal em 1834 aos 35 anos de idade. Apesar de sua curta vida, Dom Pedro I é lembrado como um importante líder na história do Brasil, tendo ajudado a estabelecer a independência do país e a fundação do Império Brasileiro. São muitas vezes tenham ser uma Olivia de jaladeração. Saúde e uma outra-élegação foi muito tranquilamente assinante.